Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje chegou a minha encomenda, gente, da Ania. Ai, gente, tô muito feliz. Gente, vim mostrar aqui pra vocês, gente, a minha encomenda. Que bonito! A peruca, gente. A fantasia. Que coisa mais linda! As orebinhas aqui, que queijão. Ai, isso aqui é meio lindinho. Olha as orebinhas. Que coisa mais linda, um grampinho. Gente! Ai, eu tô até tremendo aqui. Também que vai ser difícil colocar. Nossa, gente, que bonitinho! Gente! O gajo esterado. Deixa eu ver se não vai ser o gajo. Gente, que bonitinho! Aumenta. Aumenta. Então, você não sabe o gajo. Coloca a mão extra abaixo, mano. Gente! Gente, eu tô muito feliz. Eu tô esperando que você encomenda muito chata. Gente! Ai, gente, eu gosto de fermentar. Ai, gente. Gente! Gente, eu tô muito emocionada. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiquei. Gente, eu amei. Era bem bonitinho que eu queria. Gente, ficou muito lindo. Eu só não gostei muito da peruca mais. Gente, eu gostei até da peruca. Gente, só que esse pinguinho aqui veio caído. Eu queria ler ela levantado. Onde que parte é a fratadinha, gente. E aí, gente? O que vocês me acharam de Ania? Então, comentar aí nos comentários. E comentar. Minha, 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 minha.